É, está faltando uma hora para o início do jogo, a galera está... Brasil, meu Brasil, volta de um mundo inteiro Tenho orgulho de gritar, eu sou Brasil, sou brasileiro É tudo nosso, o mundo sou eu, é tudo nosso, o mundo é tudo nosso Chegou o Guaraná Antarctica a sair Dupla energia com sabor natural